CAPÍTULO IV Dos órgãos de assessoramento e de apoio vinculados à Reitoria SEÇÃO I Dos órgãos de assessoramento Artigo 18 Junto à Reitoria funcionarão os seguintes órgãos de assessoramento Inciso I Chefia de Gabinete GR Inciso II Assessoria de Comunicação ASCOM Inciso III Assessoria de Intercâmbio Internacional ASI Inciso IV Controladoria Geral CG Inciso V Ouvidoria Universitária Ouvidoria Inciso VI Procuradoria Geral Federal da UFA ou PGF Inciso VII Secretaria Executiva dos Conselhos Superiores § 1º Os órgãos de assessoramento e de estrutura da Reitoria serão administrados por gestores designados pelo A Reitor § 2º Compete ao Conselho Universitário, por proposta do A Reitor A Criar, desmembrar, fundir ou extinguir órgãos de assessoramento da estrutura da Reitoria § 3º Os órgãos de assessoramento da estrutura da Reitoria terão suas atribuições definidas conforme dispuser o regimento interno da Reitoria § 5£ Obrigado.